Inauguração na EPNB, a entrega do viaduto do Riacho Fundo, que agora vai ajudar a todos os motoristas que passam pela região todos os dias. Esse viaduto do Riacho Fundo, assim como foi o viaduto do Recanto das Emas, era o maior pedido da comunidade. Uma obra um pouco mais ampla, uma obra um pouco mais demorada, até por conta da movimentação dessa pista. É uma obra que atende várias cidades do Distrito Federal, não é só o Riacho Fundo 1, mas também Arniqueiras, Águas Claras, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, e que vai melhorar a vida de todos os que trafegam aqui rumo a Goiás também. Então é uma obra estruturante realmente para o Distrito Federal, que é o que a gente vem buscando fazer. Nós estamos aqui com o projeto pronto e já com recursos assegurados, para que a gente possa fazer também uma via de concreto aqui, ligando desde a Candangolândia até a Samambaia, porque todos que trafegam aqui sabem a dificuldade de se manter esse asfalto em boas condições, por conta do peso dos caminhões, dos ônibus, de tudo que passa por aqui. Então nós vamos fazer um trabalho definitivo, assim como foi feito na estrutural. A licitação está pronta, nós estamos aguardando a assinatura de alguns documentos somente. Talvez ainda façamos a licitação esse ano para iniciar essa obra também do concreto dessa região.